Fala galerinha, tudo bem? Faz tempo que eu não trago um unboxing e um review para vocês e eu até postei esses dias no meu na minha página no facebook que ia ter novidade no canal e essa novidade vem aí pra pra como diz o outro agregar valor ou seja eu adquiri uma uma placa de captura de vídeo meu filho tem um aqui mas como ele usa muito fica difícil eu conseguir achar tempo dele para poder usar no no iu lá pra mim fazer meus vídeos ou até em outros videogames a gente tem aqui então resolvi comprar uma uma placa para mim ela chegou aqui é o gato vamos abrir aqui a bagagem chegou hoje vamos abrir aqui tentar não estragar aqui a embalagem aqui ó vamos lá não parei bem embalado né não posso reclamar aqui abriu vamos abrir aqui no meio caraca meu eu perdi minha minha o camivetezinho então agora tem que me virar com essa tesoura aqui que não corta é nada paciência aí aqui aqui está ela ela é o gato miau miau tá aqui ó como vocês podem ver aí eu comprei pelo mercado livre um de um um vendedor chamado bui é by planet que se escreve b u y planet é ela tá por volta de setecentos e cinquenta reais lá mas se você procurar por aí você vai achar por novecentos tá dependendo do lugar então se você assim como eu costuma comprar pelo mercado livre e nunca teve problema e sabe escolher os vendedores você vai comprar lá vai pagar mais barato e não vai ter problema nenhum tá lógico que é tem muita gente que já sofreu com problemas aí mas eu graças a deus até hoje tudo que eu comprei eu recebi e o que deu errado eu consegui trocar sem problema nenhum até um pc o meu pc atual que vocês veem os gameplays eu comprei pelo mercado livre de um cara de maringar tá então vamos lá deixa eu deixar assim para ficar mais fácil aqui tem a a caixa mostrar os detalhes para vocês aí ela tá com esse plástico aqui ainda aqui tem os códigos de barra aqui temos desenho aqui tem um opa deixa eu virar do outro lado aqui tem uns olha aí outra dá para ver no reflexos aqui tem isto aqui e basicamente aqui a traseira que eu não mostrei para vocês aqui tá é difícil achar uma posição aqui por causa da luz aqui tem uns birinates as explicações coisa e coisa itália mas vamos abrir a bichini aqui que ela vem numa caixinha muito bonita que eu já vi uns unboxings dela o ruim é que esses negócios vem com essas caixinhas bonitinhas e depois eu não consigo jogar fora minha esposa fica braba olha a caixinha bem legal olha a caixinha bem legal o bom dela é que ela é compatível com windows e mac né como aqui em casa eu tenho os dois então se eu precisar editar nenhum eu vou editar no outro olha ela vem aqui nessa tipo um box tá vendo aqueles dvds blu ray ó e aqui tem a caixa olha que legal tem a caixa muito bem bem feitinha olha que legal vou pôr deitado assim que fica mais fácil de vocês verem ela é muito pequena e até me surpreendeu porque eu achei que era um pouco maior mas ela é muito pequena mesmo menor que um celular acho que de tamanho ela deve ser do tamanho de um iphone 3gs por exemplo ela é larga mas ela é bem compacta tá vendo ó mas vamos ver aqui primeiro o que que vem na caixa aqui aqui vem o tal de get started de books on the table parece que caixinha chique viu gostei op aqui dentro vem um monte de coisa aqui olha vem o cabo usb pra você ligar ela no seu computador vem um adaptador vídeo componente pra você fazer a gravação dos seus dos seus games que usam vídeo componente né tipo você pode usar o Wii antigo né o Wii você pode gravar um nintendo 64 aqueles games mais antigos ps1 ps2 já vem com cabo hdmi também e já vem com um cabo aqui específico pro playstation pelo que eu tô vendo aqui pela conexão dele ele tem uma ponta aqui diferente e a conexão normalmente de ps3 ps2 sei lá aqui dentro é só isso aí aqui vem esse birinites aqui não vem cd de instalação não vem nada porque isso você baixa pelo site é até bom porque normalmente você compra e já tá desatualizado o software então não adianta os caras ficarem colocando cd né então basicamente é isso agora vamos ver aqui ela aqui com mais detalhes ela vem num black piano bem bonito tá vendo aqui ó tela gato aqui tem a entrada pro cabo ó avi tá vendo avi aqui é o vídeo componente tem a entrada hdmi aqui do outro lado tem a saída hdmi e aqui hein a porta usb pra você conectar no seu computador pretendo trazer muitos live streams aí pra vocês de finais de semana principalmente dia de semana eu vou tentar trazer alguma coisinha também à noite principalmente né mas é isso aí aí pessoal é curto porque não tem muita coisa aqui e na sequência eu vou fazer um vou fazer alguns testes com ela vou gravar um uma partida no Wii U aí vou gravar alguma coisa no Wii U pra mostrar ela funcionando e vamos testar né o negócio agora é ver se funciona legal Fala pessoal tudo bem agora vamos aqui testar o Wii U é... na El Gato eu liguei no meu Mac aqui fiz um teste em princípio ficou legal a voz e o som do game vou jogar aqui é... Rayman Legends que esse jogo é maravilhoso tem umas imagens fantásticas e eu acho que com ele a gente vai conseguir mostrar bem a qualidade aí do... da... 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 da captura do... do... do vídeo né só vou jogar um pouquinho só pra vocês verem né... vou colocar esse jogo depois vou colocar mais um outro qualquer só pra gente ver como é... qual é que é da bagaça vamos lá continue é... se vocês ouvirem barulho de... de... carro, moto, essas coisas já peço desculpa pra vocês porque eu tô jogando... eu tive que ligar aqui na sala provisoriamente aqui o... pra fazer o teste pretendo depois levar o Wii U lá pro... pro... pro meu escritório onde eu faço meus vídeos e tal deixa lá é que aqui embaixo a TV é maior fica mais legal pra jogar deixa eu ver aqui uma fase que eu não fui ainda vamos nessa aqui esse jogo é fantástico tanto de música quanto de... de vídeo né... as imagens dele é simplesmente fantástico bichinho vamo lá e você consegue jogar sem delay nenhum tá o delay aparece na tela do computador se eu for jogar olhando pela tela do computador eu fico... perdidão mas olhando pra televisão é... eu tô jogando de boa sem delay algum tá ixi perdi os... os bichinhos demorei demais acho aqui... opa essa fase aqui eu não cheguei a jogar ainda será que eu consigo voltar lá e pegar aqueles bichinhos? acho que eles já foram embora assim deixa eu ver ah não, tá aqui ó aí... vamo lá vocês tão vendo que os gráficos desse jogo são maravilhosos é um dos jogos mais bonitos que eu já vi assim em termos de gráfico né... Nintendo pessoal é outra linha de jogo apesar que tem pra PS3 tem pra... acho que vai sair pra PS4 ou já saiu pra PS4 é outra... é outra linha de jogo eu particularmente sou fã da Nintendo dos games que ela faz tipo Donkey Kong os... os... os games de franquia né eu particularmente gosto muito tanto que eu comprei o Wii U simples... mais pra mim do que... pra qualquer outra coisa aqui porque meu filho o negócio dele é só ó... tira o bomba dinamite mas eu não eu gosto mesmo de... de games como esse aqui que vocês tão vendo ó... eu acho fantástico e... tá chegando Donkey Kong Tropical Freeze aí o novo game próprio pra Wii U com certeza eu vou comprar pra... fazer aí o gameplay dele a série dele aí com certeza vai ter e também quero fazer séries de jogos tipo... é... Super Mario 3D os jogos do Wii U né... quero fazer também e também fazer do Wii é... do Mario... Super Mario... né... Super Mario Galaxy 1 e 2 que eu tenho aqui Donkey Kong Returns também quero fazer que inclusive eu nunca terminei esse jogo e... porque... eu tinha... eu tinha um Wii e eu acabei levando esse Wii lá pra... pra chácara do meu pai e... e lá acabou também... op... e caramba... vamos lá... vamos aqui pegar o bichinho opa... vai lá... é... é... quanto mais pegar esses bichinho melhor se tem que libertar todos esses daqui, ó... ai... me pegou! droga... sobe meu filho... entra aqui, ó... vou jogar essa fase aqui ó... Eita Complicado Pegar esses negócios aqui Simbora, simbora, simbora Esses bichinhos Esses bichinhos Esses bichinhos Esses bichinhos Esses bichinhos são importantes Pra pegar também Esses bichinhos são importantes Pra pegar também Pega, pega, pega Eu vi alguns reviews Dessa placa antes de comprar E todos eram sempre muito bons Então, meu filho tem uma Avermedia Aquela Game Capture Live Também é USB É boa também Só que eu achei, as vezes, quando Dá uns bugs do Millennium nela Então Por isso que eu resolvi comprar essa aqui Também como eu quero fazer Live Stream Aquela dele ali Eu achei muito enrolada Pra conseguir fazer as configurações Não funcionava direito Então Eu preferi Essa daqui Eu já linkei minhas contas lá Vou ver se eu faço um teste de On Live também Coloco até no vídeo aí Pra vocês verem No Twitch TV Caraca, meu Vamos lá, vamos lá Vai Uuuu Opa Pera, 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 pera Aqui é mais um Aqui é mais um Pega, pega, pega Pega Não acaba essa fase, meu Caramba Oh, finalmente Bora O jogo é muito legal A parte musical dele E gráfica É simplesmente Fantástica Vamos ver como que eu me saia aqui Tentei pegar o máximo possível Vamos ver quanto que eu É, não consegui chegar no ouro Mas tá bom Vamos ver se eu consegui pegar todos os bichinhos da fase Pelo menos Ah, faltou 3 Mas já deu pra desbloquear mais alguma coisa ali É isso aí pessoal Esse aí foi o teste aí Da... De captura Como vocês podem ver aí Tá... É... Aparentemente tá... Muito bem, né É lógico que depois quando você edita Pra colocar num vídeo Aí vai sofrer compressão Na hora de renderizar E isso tira a qualidade do vídeo também, né Mas eu botei pra gravar em 1080p Não sei se esse jogo é 1080p É... E também mandei gravar com a qualidade melhor de vídeo Vou colocar só mais um game aí Só pra gente ver E... Vamos que vamos Então pessoal No primeiro vídeo É... Tava ligado uma... Uma... Como que eu vou dizer É... Uma opção aqui De redução... Opa... Deixa eu... Deixa eu só dar uma alinhada aqui No volume do... Do game Então... Tava ligado uma opção Que ia reduzindo O som do game Quando eu falava Quando... Vocês vão ver Que no primeiro vídeo Conforme eu falava O som do game baixava Quando eu parava de falar Ele subia automaticamente É... É uma... Uma ideia interessante Mas fica um pouco estranho, né Nesse segundo vídeo Do Mario aqui Eu desliguei essa opção Pra gente... Ah... Peraí... Deixa eu... É... Deixa eu começar aqui um... Do zero aqui mesmo Vamos lá Vou jogar aqui com o... O negócio aqui mesmo Que eu esqueci o nome dele Agora aqui O... Bora O Gamepad aqui, né O... Wii Pad... Esqueci o nome agora Mas vamos que vamos Esse game aqui Também é muito legal Eu... Mario... Eu tô tentando fazer uma coleção Dos jogos do Mario É... Do Wii Eu já tenho... Eu tenho todos menos o... O do... Aquele Super Smash Bros Lá que tem Mario e tal Mas os games do Mario em si Acho que eu tenho todos Tenho Mario... Super Mario... É... O New, né Super Mario... New Bros... Uma coisa assim Tenho... Eita... Moto desses caras da pizzaria aqui do lado Tenho Mario Galaxy 1 e 2 É... Donkey Kong Returns Eu tenho... Fiz questão de comprar... É... São jogos que eu... Que eu... Que lembro minha infância, né Eu nasci... Eu sou meio velhinho Apesar de não parecer... Opa... Ou parece... Não sei... Mas eu não sou tão novinho não... Já tenho quase 40 anos... Mas... Sou uma criança ainda... Gosto muito de games... Gosto de... De curtir aí... Os jogos com meu filho... E vamos que vamos... Falando meu filho... Ele tá descendo ali a escada aqui... Pois é... Tô fazendo um teste aqui senhor... Leonardo... Leonardo... Também conhecido como... Mighty Beans... Oi... Você deu um berro ali agora... Rapaz... Tô mostrando aqui pro pessoal aqui o... El Gato... El Gato... Aí sim... Tô capturando aqui ó... Já gravei um pedaço do Rayman... Agora eu tô mostrando aqui o Mario... São jogos que eu vou fazer... Um gameplay... Aí sim... Muito da hora... Isso aí... Vamos aqui... Só vou entrar numa fase aqui... Só pra mostrar aqui... Uma fasezinha também completa... Pra... Por suar... E vamos embora... É... É... Gamepad que chama isso aqui mesmo? Esqueci... É... Gamepad... 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 É tipo... É um joystick... Não é um controle né... Vamos dizer... Mas só que é um... Controle enorme né... Do Wii U... É... Mas é legal... Com certeza... É bem legal... Ainda mais a telinha assim... Tudo... É... E os jogos do... O outro... O Nunchuk lá e o... Ah sim... O Wii Remote... O Wii Remote... O Wii Remote... Também funcionam perfeitamente nele... Verdade... Ó... Aqui... Vamos pegar o gatinho... Miau... Isso que eu achei muito estranho desse jogo... O gatinho é uma ninja... Da hora... O gatinho é uma ninja... Você tá jogando Mario... Você tá jogando Cat Mario... Mas ele é uma ninja meu... Ó... É uma ninja... Tipo... Se ele andasse em duas... Dois pés... Beleza... Mas ele tá andando em quatro patas... É... Porque ele tá de gato agora né... Então... Mas ele se estranha demais... Nada mano... Que nem quando ele pega o negócio do Castor... Ele fica de dois pés... Ele fica andando em pé direito... Mas o gato anda de quatro... Você já viu o gato andando de duas... De duas... Bípede... E Castor... Ah... Mas é... Não... Mas é estranho... Vamos lá... Vamos subir aqui... Mas por enquanto... A Game Capture... Tá... Muito legal aí... A HD... Full Screen... The Books on the Table... Sim... É o gato... Ela é gato... Ela tem que combinar com o dono... Que é um gato... Miau... Nossa... Ai meu Deus... Eu e minhas piadinhas né... Nossa... Ai ai... Vamos lá... Sobe gatinha... Sobe gatinha... E se ele ficar com... Oi... Mamãe... A minha esposa está gritando... Está chamando o meu filho... E eu estou gravando... Vamos lá... Vocês estão vendo esse jogo aqui... É muito legal... Não dá... Para mim... Jogos que... Que fizeram história... Esses... Os jogos do Mario... Todos eles... Os jogos do... Do Crash Bandicoot... Né... Para PS3... Para PS1... PS2... Vamos pegar... Vamos pegar o coelhinho... Vamos pegar o coelhinho... Pega o coelhinho... Pega o coelhinho... Pega o coelhinho... Pega o coelhinho... Peguei uma estrela... Aqui... Vamos pegar os Birinites... Gato que gosta de água... Só... Só o Mario mesmo... Aqui... Tem um Birinites... Aqui um... Sininho... Que me faz virar um gato... Que que tem aqui... Ah... Tem um carimbo... Vamos pegar o carimbo lá... Tem vários carimbos... Durante o... O game... Tá... It's me... Mario... Aqui ele tem... Nessas caixas também... Sempre tem algumas coisas escondidas... Vamos pegar aqui... Vamos pegar aqui... Pra ganhar uns pontinhos... Tá... Olha... Olha o tamanho da cabeça desse gato... Caraca... Vamos pegar aqui... Que sempre tem alguma coisa escondida por aí... Vamos lá... O gato é... Esse gato é ninja... Cara... Como que tá o tempo ali... E as músicas de Mario... Trilha sonora de Mario... É sempre um espetáculo à parte... Mas... Nenhuma bate... Nenhuma bate... Super Mario Galaxy... É... Assim... Eu sei que vai parecer estranho... Mas olha... Eu cheguei a chorar... Ouvindo aquelas músicas... É... São muito lindas... Com orquestra... E tudo mais... Nossa... Tinha três estrelas nessa fase... Eu só peguei uma... Mas tá bom... Só pra mostrar pra vocês aí... É isso aí pessoal... Mas... Super Mario Galaxy... Realmente... Tem umas músicas muito bonitas... Com orquestra... Sensacional... É isso aí pessoal... Acho que... Deu pra vocês... Sentirem aí... Toda a qualidade da... El Gato... E agora... Com certeza... Vocês vão ter aí... No canal... Muito mais... É... Opções aí... De... De ver aí... Os games de Wii U... Coisa que o pessoal... Não liga muito de postar né... Até porque todo mundo... Só quer saber de PS3... PS4... PC... Mas o... O Wii U... Tá prometendo... Bastante coisa nova aí... Legal... E eu... Sempre que puder... Vou estar trazendo pra vocês... No canal aí... Valeu... E até o próximo vídeo... Tchau... Tchau...